Ele que é um dos maiores ídolos da cidade de Itaberaí, saiu aqui do município com 17 anos e foi aclamado, depois de 23 anos, numa linda festa, um jogo memorável. Goiás contra Brasília, uma festa preparada pela prefeita Rita de Cássia, que emocionou a todos, Vini. Mas fala de você, como foi ser aclamado na sua cidade? Uma emoção ímpar. Depois de todo o trabalho da organização, porque trazer um evento desse porte, do esporte, a nossa cidade é muito complicada. A prefeita Rita, ela comprou a ideia, a prefeitura, as pessoas. Na hora do hino nacional, eu me desabei. Eu desabei, eu não tinha palavras. O ginásio lotado, aquela festa, aquela adrenalina. Restou agradecer, olhar para o céu e dizer, senhor, obrigado, porque saiu tudo conforme o esperado. E depois veio a homenagem, o jogo que foi eletrizante e para culminar com essa homenagem, Christian, que você falou, onde reviveram a minha história e todo o meu passado. Um pouco das minhas glórias, pelas vitórias, tudo que eu desenvolvi no voleibol. Então eu fico muito feliz de poder hoje estar contribuindo com um pouco com essas crianças aqui da nossa cidade através desse legado que eu deixei no esporte, no voleibol. Fala um pouco da sua carreira de sucesso. Bom, eu passei por vários clubes importantes do país. SESI São Paulo, Vôlei Renata, Vôlei Arassatuba. Se mede, terminei aqui no Goiás Vôlei, minha carreira em 2022. Então assim, conquistei duas vezes o melhor saque do Brasil. Um garoto que saiu aqui da Vila Redenção, sem estrutura, pais pobres. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que meus pais eram pobres na época. E sair sozinho e ser abençoado por Deus de poder conquistar uma carreira tão bacana. Eu sou muito agradecido por Deus, Christian, sério. Eu acho que eu sempre falo para as crianças, eu tenho ido às escolas municipais aqui em Itaberaí. Eu falo, cara, nós podemos sonhar. É palpável, é possível. Eu acho que a gente tem que passar mais essas mensagens para essas crianças nessa cidade. Qual que é a mensagem à prefeita Rita de Cássia e todos que compareceram, fizeram questão nessa linda homenagem? Olha, eu quero só agradecer à prefeita Rita de Cássia, à prefeitura e a todos da equipe dela. Que compraram essa ideia de trazer equipe de alto rendimento do nosso esporte aqui nessa cidade. Como eu te falei nos bastidores, o interior de Goiás nunca recebeu um evento desse porte que nós tivemos em Itaberaí. Então, assim, para mim é muito gratificante. Eu que já vivi em equipes grandes, campeonatos enormes, mundiais de vôlei. E poder estar na minha cidade, cara, recebendo todo esse carinho, todo esse apoio, foi muito bom. Eu acho que uma semente foi plantada para que aqui a gente possa, quem sabe, ter projeto social de vôleibol. E futuramente, quem sabe, uma equipe, por que não, sonhar. Eu acho que Itaberaí cresceu, desenvolveu a ponto de ter uma equipe de vôleibol profissional, por que não, quem sabe. Agradeço demais o carinho, né, toda a recepção que eu tive ao voltar para a minha cidade. E vocês do Goiás TV aqui também, marcando presença nessa festa maravilhosa. Eu acho que Itaberaí merece, ou Itaberaí, a Prefeita Rita tem investido nessa questão cultural, entretenimento. Eu acho que uma cidade com o poder que Itaberaí tem e ser uma cidade sem entretenimento não vale de nada. Então, nós precisamos de evento assim e de uma cobertura especial, como vocês têm feito aqui sempre.